I'm singing in the rain You're singing in the rain Helena, eu ouvi falar que Steel Frame apodrece, não pode pegar água, meu Deus, como é que eu faço? Gente, se isso fosse verdade, eu não tava aqui debaixo da chuva. Literalmente em uma obra de Steel Frame que tá sendo construída, gravando isso pra vocês. Se você tem preocupação do aço enferrujar, da placa apodrecer, cara, não se preocupe. Eu quero que você entenda que a gente tá trabalhando com tecnologia de alto padrão. Se você não me conhece, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. E eu tenho a missão hoje em dia de divulgar cada vez mais o Steel Frame pra todo o Brasil e fazer esse sistema ficar conhecido por todas as pessoas possíveis e imaginadas. Então vem comigo que eu vou acabar com esse mito dessa história que aço não pode pegar chuva, aço enferruja, madeira apodrece. E é o seguinte, o que acontece? O aço, ele tem uma proteção. Como você pode ver aqui em cima, tá vendo? Ele tá pegando chuva, mas ele continua prateado bonitinho, direitinho. Isso por quê? Porque ele tem uma proteção galvânica, ele é revestido por zinco. Só pra você ter uma ideia, materiais revestidos por zinco são aqueles materiais que a gente usa em telha. Você já viu aquelas telhas já coloridas onde tem aquele aço exposto? Então, aquele aço exposto também é aço galvanizado. E o nosso Steel Frame, ele é galvanizado. E eu vou te dar mais um parâmetro. Aço galvanizado, a gente já tem estudos aqui brasileiros pelo ICZ, Instituto do Cobre do Zinco, falam e tem testado aqui no Brasil. O nosso aço galvanizado tem 125 anos de garantia. Olha só isso. E eu te digo mais, isso foi resultado aqui do Brasil. Lá fora, a empresa conhecida como Nexa, Antiga Botorantins Metais, fizeram estudos ainda mais adorciosos. Estudos que duraram 15 anos, em que eles testaram mais de 300 tipos de situação diferentes. Aço na chuva, aço na neve, aço no sol, aço no mar. Exatamente, o aço próximo ao mar. E eles viram que, olha esse resultado que você vai ficar de boca aberta. O aço exposto, igual a gente está vendo aqui, sol e chuva aberto e ambiente com muita salinidade, né? Ou seja, muito próximo ao mar. Ele exposto, durava 300 anos. Você tem noção do que é isso? 300 anos, é muito tempo. Agora o aço enclausurado, que é o que a gente tem no Steel Frame. Aquele aqui, dentro da parede. O que a gente tem? Ele dura mais de mil anos. Você tem noção do que é isso? Independente de estar sol, chuva, neve, vento, foram mais de 300 ambientes testados. O nosso aço dura mais de mil anos e isso está testado. Agora, se você está preocupado com outras coisas, como a placa cimentícia, a placa USB, saibam. Esses materiais todos também foram testados. E eu vou te dar uma dica aqui pra você agora. Vem comigo na chuva. A placa USB, ela é madeira. Mas ela, durante a construção, você não precisa se preocupar. Ela pode ficar até dois meses expostas durante a construção. Mais que isso, depois você não pode. Por quê? Eu brinco que o USB não é madeira, né? A gente parece que a madeira não é madeira. O USB passa por um processo de químico tão rigoroso, anti-cupinha, anti-chama, resistente à umidade. Cara, essa placa é surreal. Que ela consegue ficar dois meses expostas sem apodrecer. Então você pode ficar tranquilo. E a placa cimentícia, que é o que a gente tem aqui, né? Ela é o quê? Ela é feita pra fachada, é feita pra ficar externa. A única coisa que não pode ficar do lado de fora e pegar a umidade constantemente é a nossa placa de gênsa carcinada. Mas mesmo assim, na área de banheiros, a gente tem o quê? A placa R1. Que é a placa que tem silicone e parafina na composição. E ela é hidrorrepelente. Então, cara, fica ligado. E quando alguém fala com você que aço, steel frame, drywall e água não dá certo, bobeira. Senão a gente não tava aqui numa casa maravilhosa que vai ficar pronta a desejar, né? Agora, pra dita que eu vou dar pra você prestar atenção. Se por acaso você ainda não mostrar a minha lista do VIP e do WhatsApp, você vai clicar num linkzinho que a gente tem aqui embaixo no descritivo do vídeo e vai entrar lá na minha lista VIP. Você tem que salvar o meu número porque senão você não vai conseguir receber as informações. Fica bem atento nisso, tá certo? E lá você vai estar recebendo notícias sobre novos vídeos, conteúdos, postagem no Instagram, Facebook, além de turmas novas, tá? Que eu vou ter tanto do meu curso online quanto do meu curso presencial. Então não dá bobeira. Clica aqui embaixo no link agora e vem pra lista VIP do meu WhatsApp. Se você também não está inscrito, se inscreve no canal e dá aquela curtidinha pra mim. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Singin', singin' in the rain. Amém.